Fala gente, tudo bem com vocês? Mano Menezes, técnico do Corinthians, já antecipa como é que vai ser o jogo com o Grêmio na arena? Que está o Grêmio, na confiança que está, certamente eles vão ter mais posse. Os relacionados do Grêmio para enfrentar o Corinthians e o provável time que entra em campo na arena. O alerta da geral do Grêmio. O que essa nota quer dizer e o que está prevendo? Exatamente. E mais o treino do Grêmio que teve essa resenha de Soares e Renato. Soares cada vez mais dono do vestiário e a mudança de Renato e o presidente Alberto Guerra que fizeram Soares ter essa importância. Tudo isso a partir de agora aqui no Careca de Saber TV. Vem juntos. Vamos Grêmio, vamos imortal tricolor. Como é bom ser gremista, aceitem que o Grêmio disputa o título do campeonato brasileiro. Quem tem Soares, sim, pode sonhar com o título. Aliás, o que o Soares falou no vestiário. Vamos nessa. A partir de agora para Esportes da Sorte, apostem. Quem aposta no Grêmio faz seu cadastro aqui na descrição do vídeo. Vem com o Grêmio. Vem com o Careca. Vamos começar já com os relacionados do Grêmio. E eu quero falar de Mano Menezes e a nota da geral do Grêmio. Vamos embora. Relacionados aqui. Kaique e Gabriel Grando. Quem joga é o Gabriel Grando. Vai ser assim até o fim da temporada. É o goleiro de confiança do Renato. Laterais. Cuiabano fica no banco. O Fábio fica no banco. Ou pode jogar. Depende da ideia do Renato. João Pedro e Reinaldo. Reinaldo está livre. Foi julgado e não pegou nenhuma punição. Pegou um jogo só que ele já cumpriu. Zagueiros. Bruno Alves vai ser titular. Bruno Vini, banco. Gustavo Martins, banco. E Kahneman titular. Um esquema com dois zagueiros. Provavelmente o Renato vai repetir essa ideia. Até porque Mano Menezes já falou o que vai fazer aqui na arena. Calma aí. Meio campistas. Carbagem titular. Aí vamos ver se o Cristaldo vai começar ou não. Luan fica no banco. Aliás, o Luan vai ganhar uns minutinhos contra o Corinthians. Podem cobrar o Careca. O Bessosi, que pode começar o jogo também. O Natan. O Ronald. Vamos ver se começa. E Vila Sante, que vai para o jogo. Na frente, André. Ferreira. Será que começa? Depois da grande exibição contra o Vasco. Galdino. JP Galvão. Suárez. El Pistoleiro Matador. E Natan Fernandes. A tendência é do Renato jogar com ataque. Com o Ferreira. Suárez. E Galdino. O Galdino começando. Com o Suárez. E o Ferreira na frente. Ou o Bessosi. Vamos ver o que o Renato vai montar. O Renato que tem mostrado uma variação tática muito grande. Tentando sempre jogar para vencer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Assumindo todos os riscos possíveis. E é um jogo para assumir risco. Porque Mano Menezes já antecipou o que vai fazer. A retranca do Mano vem aí. Não é eu que estou falando. É o próprio Mano Menezes. Que vai esperar o Grêmio. Exatamente porque sabe que o Grêmio vai para cima. Ele já está se defendendo para não ser criticado pela retranca. Mano. Fala aí, mano. Você já deu uma olhadinha no que aconteceu com o Grêmio e o Botafogo? É o nosso próximo jogo. O que você acha que vai ser lá em Porto Alegre no domingo? Né? É a dureza em cima de dureza. Porque quando você vai jogar fora de casa com o adversário que está o Grêmio. Na confiança que está. Certamente eles vão ter mais posse. E vão tomar a iniciativa da maneira como nós tomamos aqui hoje. Então você tem que ter retomada. Você tem que ter pressão sobre a bola. E nós vamos trabalhar para isso. Corinthians e Grêmio. Grêmio e Corinthians sempre fazem grandes jogos. Gente, o treino do Grêmio que encerrou a preparação para enfrentar o Corinthians. Teve uma conversa de Renato com o Soares. Mais uma das conversas. Eles conversam muito. O Renato sabe aproveitar e tirar do Soares o melhor que ele tem. Veja bem que até pouco tempo atrás se falava que o Soares estava emburrado. Que o Soares queria ir embora. E realmente surgiu essa possibilidade. Essa ideia do Soares antecipar sua saída. Mas com a mão pesada do presidente. Que fez o Soares entender que no mínimo tinha que ficar um ano aqui. E com o talento do Renato de fazer gestão. O Soares não só ficou. Como passou a motivar esse grupo. E eu falei aqui no vídeo de ontem. O que o Soares vem fazendo dentro do vestiário. E os bastidores da Grêmio TV revelaram isso num pedacinho do Soares falando. Sente só. Gente, quero falar agora dessa nota da Geraldo Grêmio. É importante a gente entender isso. Por que essa nota? Vamos ficar ligados com o radar do futebol brasileiro. Mas antes eu quero falar da Mais Ágil. Antecipe seu FGTS agora mesmo com a Mais Ágil. Exatamente. Antecipe seu FGTS. Mas tem que ser com o link do Careca. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Clica e pronto. Vai lá no WhatsApp conversar com eles rapidamente. Em 24 horas você já tem o seu saldo antecipado. Aproveita. Também em Depeti. Escolha italiana de pizzaria. A farinha vem da Itália. Final de semana é na Depeti. Onde passa o jogo também. Procure no Instagram mais próximo da sua região. E Golden Brasil que nesse mês está te dando a oportunidade para você ser sócio de uma mineração. Explorar areia, ouro. Exatamente isso. Ser sócio desse investimento importante de uma mineração. E você também pode comprar contratos de valorização de minérios. É um mercado inovador, mas ao mesmo tempo tradicional. Muita gente está investindo. Quer saber mais? Vai no 0800 que está na descrição aqui do vídeo. Ou salva e chama também no WhatsApp. O 0800 é WhatsApp. Gente, a Geraldo Grêmio publicou essa nota. E é uma nota que ela não publica seguidamente. É uma nota que avisa, primeiro, para não ter constrangimento da arquibancada norte. A arena vai estar lotada. São 50 mil torcedores esperados. E a Geraldo Grêmio, nessa nota, eu sei que a nota não tem grande força. Mas é importante construir uma narrativa. Porque qualquer faísca que sair dali pode ter confusão. Então a Geraldo Grêmio, que domina aquele espaço ali, alerta. Não briguem porque pode ter consequência. Os culpados vão ser identificados. Por que isso é muito importante? E sempre é. Mas ainda mais agora. O Grêmio está disputando o título do campeonato brasileiro. E a politicagem no futebol, ela está muito grande. A gente está vendo o Palmeiras jogando na Arena Barueri. Porque o seu estádio está sendo ocupado para shows. A gente viu o Botafogo jogar no São Januário. Porque o seu estádio está sendo ocupado para shows. Então eles se sentem prejudicados. Se o Grêmio tem uma pequena confusão na arquibancada norte. Que é onde ficam os torcedores em pé, torcendo. Aquela coisa toda. Saiu uma faísca, uma pequena briga ali. Olha, eu tenho certeza que o STJD, que adora punir o Grêmio. E tem que punir quando realmente o Grêmio faz coisas erradas. Mas a punição também tem que acontecer em outros clubes. O STJD vai fazer assim, ó. E vai punir o Grêmio. E vai fechar a arquibancada. Vai fechar a Arena. Então isso não pode acontecer na reta final do campeonato brasileiro. É preciso ter calma. Não briguem. Não briguem. Seja na arquibancada norte, na leste, na sul, em qualquer lugar. Essa nota da geral do Grêmio é super importante. Para que a gente esteja falando disso. E para que o torcedor entenda a importância de o Grêmio ter a Arena. De ter a Arena. Fiquem atentos porque a politicagem do futebol está muito grande nessa reta final. Muito grande. Está todo mundo se sentindo prejudicado. Imagina se acontece uma confusão e o Grêmio perde a Arena na reta final. Ah, Léo, não dá tempo. Dá tempo. Agora vai parar aí. Dez dias o futebol. Data FIFA. Até recomeçar de novo. O STJD vai julgar e vai condenar o Grêmio. Então, por favor, sem briga. Sem briga. Certo, gente? Vamos juntos. Vamos, meu tricolor, para cima, Grêmio. Como é bom ser gremista. Dá like, dá like. Espalhe esse conteúdo para todos os gremistas que você conhece. E amanhã, a Super Jornada do Careca. Às duas da tarde, direto da Arena do Grêmio. Valeu. Tamo junto.